Fala pessoal, chegamos aqui hoje, estamos em Canoa Quebrada para mais um vídeo de viagens com vocês. Hoje aqui estamos no Antônio do Coco, é o nosso ponto de apoio. Agora a gente vai partir para um passeio de buggy e vão conferir aí na sequência como é que tá. Bora! E a gente começa aproveitando aqui na barraca do Antônio do Coco e tem essa vista bacana da praia de Canoa Quebrada. Começamos o nosso passeio de buggy com o Buggy Turismo Canoa. Passamos aqui na Broadway de Canoa Quebrada. E seguimos explorando já as dunas. E não esquece de deixar o seu like, hein? Passeando pela praia chegamos até as Falésias, onde a gente pode encontrar esse letreiro de Canoa Quebrada. E aí paramos para tirar algumas fotos. Até chegar no Parque Eólico. A parte mais de cima das dunas dá para ver bem esse Parque Eólico bonitão aí. Seguimos mais um pouco, em busca de algo diferente. Até chegar a Tirolesa. Avançando mais um pouco, chegamos a essa criação de camarão, uma das maiores do estado do Ceará. E assim seguimos para o final do nosso passeio, voltando para o Antônio do Coco. E começando a nossa viagem de volta, chegamos até o Complexo de Tradição. E fica aqui na rodovia 040, quilômetro 48, onde tem a maior rapadura do mundo. Muita coisa você encontra aqui além de rapadura, hein? Inclusive, uma cachaçinha daquelas, hein? Muito boa, por sinal. Vale a pena aproveitar para os presentes para a família, hein? E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho. Até a próxima e tchau! Tchau!